Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Travessia, capítulo 121. Elô prende Moretti por intimidar testemunhas. Dante demonstra para Otto sua preocupação com Bia por achar que o rapaz ainda ama Brisa. Guideroniza Moretti na cadeia. Guerra colocaria como assessor da diretoria financeira. Elô avisa Juliana que fará uma acariação com Brisa e Otto. Guida fotografa Moretti algemado. Stênio avisa Moretti que o juiz manteve a prisão e que o empresário será enviado ao presídio. Otto chega à delegacia para fazer a acariação com Brisa. Moretti coloca a roupa de presidiário. Travessia, capítulo 122. Guida envia foto de Moretti algemado para a guerra. Cidália deixa claro a Ari que, como assessor financeiro, ele deverá submeter as decisões para aprovação a ela. Otto percebe que Brisa quis protegê-lo na acariação. Otto confessa que se passou por Alfredo Serra e livra Brisa de qualquer complicação. Monteiro e Laís trocam acusações mútuas sobre o estado de Theo. Sara comenta com Dante que aparece que Ivan está fugindo dela. Núbia pergunta a Ari na frente de Guerra sobre as ações que o filho teria transferido para ela. Stênio diz a Laís que conseguiu eliminar para a soltura de Moretti. Ari pede a Gil que venda para ele suas ações, pensando em passá-las a Núbia. Cidália desconfia de Ari. Guerra manda Ari mostrar a ele o papel da transferência das ações para Núbia. Travessia, capítulo 123. Ari inventa para a guerra que resolveu mandar as ações para o padre de Mandacaru. Ari diz a Gil que fará a doação para o padre com receio de Cidália descobrir. Elô comenta com Ione que sua experiência lhe diz que foi Moretti que implantou a bomba no carro de guerra. Chiara entrega o convite do casamento com Ari para Brisa. Otto recebe o convite de casamento de Chiara enviado por Guerra. Creus acompanhará Brisa no casamento de Ari. Isa marca uma sessão com o psicólogo para os pais. Dante rasga o convite de casamento que recebeu de Ari. Ari reage ao ver Brisa entrar na festa de seu casamento com Chiara. Travessia, capítulo 124. Núbia não gosta de ver Brisa na festa. Stênio diz a Ilou que Moretti quer atribuir a guerra paternidade de Ivan. Leonor percebe o interesse de Talita por Kaique. Brisa discute com Ari e acaba jogando o rapaz na piscina. Brisa vê Otto chegando à festa com Bia e conclui que ele era o Pierrot. Brisa envia um vídeo para Guerra pedindo desculpas por seu comportamento na festa. Otto comenta com Dante que não confia em Guida. Guerra não se sente bem e no hospital fica sabendo que terá de fazer nova cirurgia. Ari dá a entender a Gil que o projeto do casarão não terá o resultado esperado por Guerra. Travessia, capítulo 125. Ari pede a Núbia para fazer a mala de Tonho e pede segredo à mãe. Guida comenta com Cotinha sobre a proposta que recebeu do advogado Prates para alugar sua casa por dois meses. Laís e Monteiro dizem a Isa que o psicólogo informou que o caso de Theo é grave. Moretti diz a Estênio que deseja pedir judicialmente um exame de DNA para comprovação da paternidade de Ivan. Prates avisa a Ari que alugou a casa de Moretti. Joel não acredita na mudança de Zezinho. Inácia mostra a mansão para Ari e Núbia. Guida se muda para a casa de guerra. Brisa encontra Bia. Travessia, capítulo 126. Brisa e Bia discutem. Gil alerta Ari para a reação de guerra quando o empresário souber que foi roubado. Ari diz a Gil que conta com a ajuda de Prates. Brisa reage à tentativa de Otto para ambos conversarem. Estênio avisa a Elô que teme pela segurança da delegada, pois Montez, um dos homens que o sequestrou, fugiu da cadeia. Ari alerta Gil para se preparar para o encontro com os representantes da licitação do casarão, deixando a entender que surpreenderá os participantes da reunião.